Salve o Vila Nova e Campeão! Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região! Salve o Vila Nova e Campeão! Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região! O Vila Nova não pode parar, o time da vila famosa tem que triunfar! Sua torcida é fenomenal, é um esquadrão legal! Salve o Vila Nova! Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região! Salve o Vila Nova e Campeão! Salve o Vila Nova e Campeão! Salve o Vila Nova e Campeão! Salve o Vila Nova e Campeão!